Ô Flávio, eu queria até pedir pra você participar aqui do programa, que eu queria que você... Tem uma história muito bonita que eu sei que você vai trazer pra gente, uma história que vem do Sergipe, né? E que também mostra que o mundo tem jeito, é isso mesmo. Com certeza, Hernandes. Primeiro bom dia pra todo mundo de casa. E olha, hoje em dia a gente tá tão acostumado a tirar fotos com o celular, não é? Tira fotos com o celular toda hora, coloca filtro, faz aquela coisa toda. Mas isso é comum pra nossa geração, que é um pouco mais jovem. No passado, o dia de tirar foto, era um evento, você pegou essa época? Peguei, peguei. Verdade, verdade. Pra tirar foto você colocava, do jeito que você tá aí, um paletolo, um negócio assim, é? Não é? Pra ficar todo todo, né? Pois é. O fotógrafo ia na casa, né? Das famílias, as famílias se arrumavam e o fotógrafo ia lá fazer esse registro. O senhor Francisco, que nós vamos conhecer agora, daqui a pouquinho, tirou uma foto com os pais dele, há muito tempo atrás. Essa foto se perdeu no passado. Mas a neta do senhor Francisco, a Fê Passos, encontrou a foto, emoldurou e entregou pro pai uma surpresa, um presente pra ele. Quer ver como foi essa entrega? Quero ver, quero ver. Olha só, gente, como é que foi. Vamos lá. Quero ver se o senhor vai gostar. Tchau. Tchau, tchau. O que foi? Gostou. Pois é. De arrepiar, não é? De arrepiar, né? Ele, acho que nunca imaginava que fosse ver essa foto novamente. Com certeza. Com certeza. Imaginava. Então, olha só a emoção que ele teve, né? De rever uma foto como essa. Muito bom. Pois é, pois é, Hernandes. E antes era assim mesmo, viu? Não é? Ah, sim. Você tem toda a razão. A gente batava uma foto como essa aí por muitos anos. Por muitos anos. Muitos anos. Hernandes, nós chegamos até essa história através do site Razões para Acreditar e mostra como que uma foto pode mudar a vida de uma pessoa. O senhor Francisco teve como reviver o passado com os pais dele através desse registro emocionante que ele podia ter até se esquecido, né? Que existia essa foto que vocês acabaram de ver. Mas tem outra foto que sempre garante lindas lembranças e essa foto tem a ver com você. Comigo? É ou não é? Opa! Posso colocar aqui? Pode, pode colocar. Mostra a foto aí. É a outra foto. O Laerte, pode colocar aí pra gente. É a foto. Isto! Quem são essas? Ah, pelo amor de Deus. Aí você quer que eu... Como é que eu desabe aqui? Essas são as minhas mães. Essa é a minha mãe biológica e essa é a minha mãe adotiva. Minha Maria e minha dona Elvira, minha mãezinha Elvira. Você sabia que essa foto existia? Não sabia. Não sabia. Na verdade, pra contar bem rapidinho pra você, quando eu fui visitar uma irmã há um tempo atrás, eu visitei e eu falei pra ela, poxa, eu não tenho uma foto da minha mãe, né? Da minha mãe biológica. Ela falou, pois é, mas eu tenho a da sua mãe adotiva com a sua mãe biológica. Eu falei, não brinca. Cadê? Ela me mostrou um porta-retrato, como esse que você mostrou agora há pouco. Ela mostrou, a foto tava lá. Eu falei, você não faz um favor pra mim, eu não posso levar. E aí eu tiro uma cópia, né? Dessa foto, tiro uma cópia dessa foto e te devolvo? Pode. E aí quando um amigo meu foi retirar, o granjeiro que ele puxou, tinham duas fotos. Meu Deus. Duas fotos. Já tinham duas fotos. Duas fotos. Uma na frente da outra. Ou seja, a minha foto estava pronta. Uau. Nossa, cara história. Muito lindo, né? Muito lindo. É cara história. Então é uma coisa assim maravilhosa. Olha, essa é... Emociona. Com certeza. Emociona. E eu tenho minha foto até hoje guardadinha em todo o coração. Eu falei, acho que era se unir lá no céu, né? Falei, olha, ele vai ter que sair daqui e tirar essa foto. Não, não. Ah, já tá pronto. Resolve isso. Resolve isso, deixa a foto pronta. É isso aí. Obrigado, mãezinhas. Bom ter duas mães, hein? Não é? Hernandes, bom, esse momento aqui do programa serviu só pra gente fazer uma reflexão em casa, pra que as pessoas... Eu tenho certeza que muita gente que tá vendo agora o nosso programa, bem na hora, tem uma foto, tem um registro, às vezes tá na parede, às vezes tá guardado na gaveta, mas de um passado que é sempre muito interessante reviver, não é? É. Muito lindo. Pois é. Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade? Não é verdade?